Galera, aqui é Paulo Queiroz, né? Mostrando aqui as saídas e entradas. Aqui tem o CP73. Bora tá começando aqui pela parte... Aqui é onde você liga o cabo de força, o botão de ligar ele, né? Muito bem protegido, né? Cabo de força muito legal. Isso aqui é um compartimento onde você bota aquele suporte de partitura. Saída roaster, né? Que você manda som dele pra outro teclado. E a entrada USB. E você se conecta com a sua DAW, né? Vou tá mostrando aqui o outro lado. CP73 é um teclado muito bonito, cara. Muito bom, muito bom. Já tive em Nord, né? E falo isso com propriedade. Que o CP73 chega junto, viu? Lindo, cara, os pianos. O release da Yamaha eu sempre amei. Eu sempre gostei do release dos pianos. Ele fica bem sequinho, né? Cara, sensacional, viu? E assim... É mais um bom teclado que chega junto com o Nord. O Nord, a gente já sabe da qualidade absurda, né? Eu tô curtindo muito esse CP73. Aqui é a saída de fone de ouvido. Saída LR. Duas saídas... XLR, cara. Aqui é um punch miserável, viu? Eu vou ter que mandar fazer esses dois cabos. Eu só tenho LR. Aqui a gente tem... Mais duas entradas com teclado. LR. Tu liga o teclado, liga o celular, né? Aqui é a parte também que você pode estar assignando, né? Pedal. Pedal de sustar. Os pedais... Aqueles pedais virtuais, né? Que é a signa pedal. Aqui tem o pedal... De expressão, certo? E o pedal de sustar. E... Mídia e cinco pinos. Saída e entrada. Muita coisa, cara. Vai ser claro. Detalhe... Tem placa de áudio interna. Streamberg. Eu tô usando... É... Meu VST com ele. Só conecta ali o cabo. Sai tudo junto. Controla o volume da DAO aqui, né? Igual eu falei naquela hora. Aperta no menu. Entro aqui em General. Kinob infinito. E vou lá em USB, ó. USB áudio volume. Rodo aqui até chegar lá. Clico. Pronto. Já tá aqui. Vai ser um Kinob que eu vou controlar... O volume da minha DAO. Do meu notebook. Isso é sensacional, né? E além de você endereçar... Eu tô escolhendo aqui esse módulo de synth... Pra tá endereçando os volumes da minha DAO. Clico aqui pra passar os timbres... Cara, mão na roda desse teclado, viu? Tá de parabéns a Yamaha, né? Eu fico imaginando o YC... Que ele é... É mais novo que esse. É recém-lançado. O Montage, né? Moda X eu já conhecia. É bem parecido também. E por isso aí... Aqui por tudo.